Olá, eu sou a Lu, vendedora virtual do Magazine Luiza. Vamos ver mais uma novidade do nosso site pra você. Viaje comigo! Aproveite o melhor de cada operadora com o celular LG GX200 Dual Chip. A tecnologia aplicada a esse aparelho permite que você use até dois chips. Já vem desbloqueado, assim você pode ter duas operadoras distintas simultaneamente. Funções multimídia também ganham destaque, já que possui câmera digital de 1.3 megapixels com flash. Além de ser MP3 player, o LG Dual Chip ainda reproduz rádio FM para você curtir suas músicas favoritas. Possui também Bluetooth e entrada USB, que permite conexão mais fácil com outros aparelhos. LG GX200 Dual Chip, o celular dois em um. No nosso site, você encontra esse produto e muitos outros. A compra é segura, garantida pelos mais de 50 anos do Magazine Luiza. Então, compre já e até a próxima!